Olha, eu vou pedir licença para vocês para oferecer essa música para uma senhorinha que está internada no hospital, que é louca pelo Viola Minha Viola. Eu quero que a senhora se restabeleça depressa para vir assistir aqui, no meio dessa plateia querida que nós temos aqui. Viu? Sare depressa para a senhora vir, mas vai ouvir a música que a senhora pediu. É Dona Augusta Vitorino, lá da Zona Leste, São Paulo. Um beijo para a senhora. Aquela colcha de letalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza. Música Aquela colcha de letalhos está bem guardada, agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho com chá de sentir. Mas quando chega no frio, no teu corpo inteiro, tu has de lembrar da cor, na vida rica que estás vivendo, eu sei que hoje não te lembras dos dias da Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E nessa tua vida alegre que estás vivendo Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho a colcha de sentir Mas quando chegar o frio no teu corpo inteiro Tu has de lembrar da colcha e também de mim Obrigada, muito bem, chegamos ao final de mais um Viola Minha Viola Voltem sempre, vão com Deus Um grande beijo para todos